Fala pessoal, Runic novamente para trazer mais um vídeo para vocês E dessa vez pessoal é falando sobre o novo jogo do Sonic E vamos esquecer de notícias ruins né, que eu já passei para você a notícia 3 do Sonic Mania né Que talvez não tenha a sequência do jogo, mas vou trazer uma notícia legal para vocês agora Vamos para o vídeo? Então como você já deve saber, a SEGA ela fez uma live né, mostrando os jogos que ela estava fazendo ali né A gente estava esperando o Sonic Colors e talvez o Sonic 13 Knuckles e um jogo novo Só que foi um pouquinho mais interessante do que o esperado Porque acabou chegando o Sonic Colors Ultimate, o Sonic Origins e o Sonic Project 2022 né Que seria o Sonic Rangers né, como a empresa vazou aqui ó, vou mostrar para vocês Após o anúncio, a SEGA enviou um comunicado à imprensa para várias publicações de jogos Em particular Eurogamer, no qual aparentemente, acidentalmente revelou o nome do próximo desenvolvimento Sonic Rangers Sim, eles deram uma dessa Acabaram sem querer, querendo, mostrando o nome do jogo sem querer Não sei como eles fizeram isso, mas acabaram fazendo Só que eu não cheguei a levar a sério, porque normalmente quando eles vazam o nome assim Eles tendem a trocar, que nem o nome do Sonic Forces era Sonic Resistance né Estava saindo as informações que seriam o Sonic Resistance ou coisa do gênero E aí que saiu o nome de verdade, que seria o Sonic Forces né E a mesma coisa com o Sonic Rangers, eu não peguei para fazer um vídeo falando sobre o nome Sonic Rangers né Porque eles tendem a trocar o nome, às vezes também é muito rumor, não tem muita certeza sabe Mas por enquanto, eu procuro chamar de Sonic Rangers na época, porque era o nome que estava andando Porém agora chegou o nome oficial do jogo mesmo, que se chama Sonic Frontiers Comigo pessoal, a SEGA registrou recentemente uma marca registrada para o nome Sonic Frontiers no Japão Diversos fãs especulam que a marca se refere ao novo título da franquia que será lançado em 2022 Esse jogo foi anunciado na Sonic Central, o evento focado nos 30 anos da série Sonic E por enquanto segue sem muitas informações Legal né, agora temos informações sobre o novo jogo do Sonic que irá acontecer em 2022 Ou em 2023 talvez É, eu vou falar agora algumas coisas que me preocupam em relação a esse projeto Não é pessimismo, mas é É umas coisas que vem sendo alertada a gente já desde o anúncio do jogo Que eu gostaria de mostrar para vocês aqui Cala a boca galinha Sério cara, acho que você já tem que parar aqui É que eu não uso o áudio, que a galinha fica cantando E cara, ela não para, é uma rave de galinhas Eu não aguento, não aguento Então, a notícia ruim é descendo aqui no link aqui abaixo É, o chefe da Sonic Team, Takashi Zuka Afirmou que a revelação do jogo em maio desse ano foi muito prematura Mas a equipe queria mostrar algo para marcar o aniversário do personagem Ele também disse que o novo título terá várias mecânicas novas e será um grande avanço para a série É, pessoal, esse negócio de prematura vocês já sabem o que quer dizer né Que o projeto provavelmente é muito novo ainda Está faltando muita coisa ainda para ele ser um projeto tipo Ah, vamos mostrar uma beta do jogo Não dá para mostrar uma beta, gente O jogo ainda não está em fase de ser mostrado ainda, infelizmente O jogo ainda é muito prematuro, como já dizia no link Então, essa é a minha preocupação O que eles estavam fazendo todo esse tempo, né 2017 para 2021 e agora 2022 Que os caras não tem nenhuma beta do jogo ainda É meio tenso, né Dá medo dessas coisas, não é? Porque o jogo ainda não está Está longe ainda de ser finalizado ainda, entende? E sabe o que piora? É que o novo título de Sonic será lançado em algum momento de 2022 para a Playstation 4 Playstation 5, Xbox One, Series X, Series S, Nintendo Switch e PC Então Mas, Rony, não é bom o jogo sair para mais plataformas, não? Então, é ótimo o jogo sair para outras plataformas, entende? Só que o problema é O jogo, você está vendo o gráfico Eu estou aqui no vídeo que estou mostrando para vocês o gráfico do jogo na CGI, né Você pode reparar que o jogo já não é mais cartunesco como era antigamente O Sonic Lost World e o Sonic Forces É jogos bem cartunescos, assim, né Não é um Sonic Unleashed O Sonic Generations, né Que já pega um pouco de cartão com um cartão realista, sabe? Esse jogo, aparentemente, é bem realista as coisas nele Olha as árvores, o Sonic correndo, o gramado Cara, é muito real tudo Imagine você trazer um Porsche Um Porsche do jogo para Playstation 5 E para Nintendo Switch O que vai acontecer com o Nintendo Switch? Claro, com todo respeito Eu gosto muito do Nintendo Switch Mas é complicado, cara O Sonic é um personagem complicado Porque para você criar uma fase do Sonic Tipo, ah, criar uma fase do Sonic Unleashed Ou Sonic Generations Pense, pessoal Vocês acham a fase do Sonic longa? Às vezes você pode pensar Ah, a fase do Sonic Generations é curta Mas não é curta, cara Toda vez que os desenvolvedores vão fazer um jogo do Sonic Eles têm que fazer a fase do Sonic, né Você coloca o Sonic para correr Só que toda a fase do Sonic É uma cidade inteira, gente É uma cidade imensa O Sonic consegue percorrer muito rápido tudo E se for colocar um mar ali Ele vai demorar muito tempo para ele percorrer tudo Mas o Sonic, ele é muito rápido Então, provavelmente o Sonic Frontier vai ser gigantesco Se é para o Sonic correr livremente com boost Putz Aí que ele vai correr muito E haja hardware para rodar tudo isso aí, hein Porque além do Sonic correr muito Ele precisa de um PC Ou o console Ele precisa de um processador muito potente Para ele aguentar todo esse estresse aí Porque vai percorrer num mundo gigantesco E ainda em alta velocidade Putz É, Nintendo Switch que se cuida, hein Vai dar um belo trabalho Você tentar portar isso para o Nintendo Switch Sinceramente, é muito difícil Então, junto ao fato dos caras Estarem com o projeto prematuro Com o fato deles trazer uma versão diferente Para cada console, né Porque Nintendo Switch, Playstation 4 Playstation 5 e PC São bem diferentes O suporte de um para o outro, sabe Então, dá mais trabalho E talvez isso demore mais, né Para o jogo ser lançado, né Tomara que lance em 2023 Caso contrário O jogo pode lançar com problemas E é uma coisa que a gente não quer, né Ah, mas Ronny, como assim? Você está falando do mapa ser gigantesco Então, pessoal Caso vocês não saibam O Sonic Frontier vai ser um jogo mundo aberto Pelo que estão falando, né Os humores dizem que o jogo vai ser mundo aberto Ele vai ser algo semelhante ao Zelda Breath of the Wild, né E a gente tem que ver se vai ser isso mesmo, né Os rumores dizem que isso, né Se eu não me engano, parece que foi o Zippo Que falou sobre esses rumores Inclusive, ele acertou, né Sobre o Sonic Frontier, né A galera fala sobre errar Mas ele acerta Que nem o Sonic Frontier Foi um rumor que ele acertou Então, tem chance dele acertar nisso também Se é que ele fez o rumor, não me lembro Que o jogo pode ser mundo aberto E se o jogo ser mundo aberto para o Sonic O mapa vai ser enorme, cara Vai ser maior que o Los Santos do GTA V, cara E pelo que estão falando A mecânica do jogo seria com boost E um pouco de essência do adventure, talvez Mas não dá pra gente ter certeza De como será o jogo, né Apenas essas informações Que foram distribuídas para todos nós Os rumores apenas, né Gente, é sério Quando eu falo para vocês Que eu não consigo gravar vídeo É sério Tem galinha Tem cachorro Tem um aeroporto do lado Cara, é muito difícil de eu gravar Ai meu Deus do céu Continuando Só para finalizar o vídeo agora Estão falando muito sobre o nome Frontiers Que significa fronteiras em português E sabe o que é uma fronteira? É uma linha física ou artificial De que você não pode ultrapassar outra região De região para outra região Você não pode ultrapassar ela Assim dando a entender Que o jogo não será totalmente mundo aberto Porque existirá fronteiras Que o Sonic não irá conseguir ultrapassar E seria uma única coisa Que poderia abarrar o Sonic, né E infelizmente é uma ideia Que a galera está achando que É possível, sabe É bem possível Já que o nome é fronteira, né Mas também tem aquela Tem aquela chance do jogo ser De ser mundo aberto Que irá existir fronteiras Fronteiras inimigas Que você irá destruir esses inimigos E irá desbloquear as outras fronteiras Assim, né As outras regiões Também é uma ideia O que vocês acham? Vocês acham que O jogo será limitado? Será que é totalmente mundo aberto? O que vocês acham? Bom meus amigos O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram bastante do vídeo Deixe aquele like maravilhoso E comente aí O que vocês acharam do vídeo, beleza? E não se esqueça De inscrever-se no canal E ativar o sininho, beleza? Aí vocês não vão Não vão perder os conteúdos do canal Então é isso aí pessoal Se cuidem E um grande abraço Falou! Olha a galinha cantando de novo Olha a galinha cantando de novo